Olá pessoal, vou mostrar-vos aqui a minha opinião sobre duas séries e vou começar pelo Atypical É uma série do Netflix, ela é nova tem 8 episódios, 30 minutos cada portanto vocês podem ver isso numa tarde ou mesmo num fim de semana e ele conta a história do Sam, que é um menino autista ele está no 12º ano do liceu americano é uma série sobre uma família americana o ator que faz de Sam, eu não sei o nome dele mas já o tinha visto em papéis um bocadinho similares portanto ele foi feito para este tipo de papel e o que é que acontece com o Sam? como eu estava a dizer, ele tem ali eles não falam em Asperger mas eu penso que seja o mais correto ele tem ali um espectro de autismo então o que é que acontece? Ele é muito inteligente mas as social skills dele são zero ele tem um melhor amigo que é basicamente um taradão que é um amigo assim muito goofy, muito pateta é um miúdo com ascendência ali mais uma indiana eles trabalham os dois numa... num sítio tipo Vorta então o Sam, ele está totalmente integrado na sociedade e ele decide arranjar uma namorada e então a série, não é que seja o tema principal mas basicamente é um bocadinho sobre isso e sobre o que é que isso depois afeta a família em relação aos outros membros da família a irmã é Casey, é uma menina que é mais velha tem um grande sentido de responsabilidade e durante a vida dela foi um bocadinho como é normal posta de lado porque os pais focam-se mais no irmão em relação aos pais temos a Jennifer Jason Leigh que era uma doidivana dos anos 90 não gostei de a ver aqui principalmente porque ela está o Joker ela está horrível ela está mesmo horrível não gostei de... não escolhi a para este tipo de papel e depois temos o Michael Rappaport que é um grande amoluco se vocês virem, vão procurar no Youtube o Michael Rappaport ele normal, numa entrevista vocês dizem mesmo este gajo não é certo mas ele é muito boa onda muito maluco e ele aqui faz um pai muito sério que tem algumas dificuldades em conectar-se com o filho inclusivamente ele no trabalho chega a mentir durante muitos anos e não diz que o menino é autista não gostei da falta de química entre a Jennifer Jason Leigh e o Michael Rappaport não tem a ver com o que eles passam já vou falar um bocadinho sobre isso acho que não há mesmo química entre estes dois atores e achei isso desde o início então aqui a mãe Jennifer Jason Leigh é uma mulher obviamente só focada para a família e depois num belo dia num bar conhece um rapaz que depois vai passar algum tempo com ele e depois ela pensa de um lado quer ter me time mas um me time não muito católico e do outro lado tem as responsabilidades da família eu não vou ver a season 2 a segunda season desta série eu não posso dizer que não gostei mas não achei não sei não sei não conectei com o miúdo principal embora acho digo novamente que ele está brilhante essa falta de química do Michael Rappaport e da Jennifer Jason Leigh também não gostei achei a série um bocado clichê acho sim muito importante para pessoas que se interessam sobre esta temática do autismo do Asperger ou mesmo pessoas com familiares com esta nesta situação isso acho a série muito útil porque mostra realmente que estes estes ninhos estas pessoas estão completamente integradas na sociedade e qual é a melhor maneira de lidar com eles nisso é espetacular em termos de série como entretenimento não convenceu num registro completamente diferente eu vou falar-vos de Friends from College e pela minha cara vocês podem já ver que eu adorei esta série esta série era se eu fosse argumentista era a série que eu tinha escrito ou que eu queria escrever é espetacular para quem gosta do género então nós temos um grupo de amigos portanto temos um casal eles vêm do outro estado e vêm viver para Nova York New York tem uma rapariga solteira que faz teatro tem um casal mulher e homem que são muito ricos depois tem um casal homem e homem e depois tem um solteiro muito rico que pronto gosta de spread the love por todo lado então eles tirando dois cônjuges eles eram um grupo muito sólido de amigos da universidade só que agora tem todos à volta de 40 anos e encontram-se novamente não encontram sim novamente a viverem todos em New York e isto são as peripécias deles as relações entre eles entre os casais isto disse entre eles porquê porque eles todos seja atualmente ou seja na altura da universidade eles quase todos se enrolaram uns com os outros então eles apai estão-me a rir porque até estou quase alegre mas nos olhos de me rir porque a série é espetacular então isto são as peripécias deles não é das relações problemas do trabalho claro que existem coisas que são muito parvas e que nós pensamos assim epá isto não é um grupo de amigos há uma altura que eles vão fazer uma viagem alugam um autocarro vão para umas vinhas experimentar vinho o próprio autocarro tem um varão depois é tipo uma coisa tipo a ressaca o filme a ressaca é muito giro e eu adorei o Keegan-Michael Key ele faz um papel espetacular acaba por ser o principal e o Fred Savage que era um rapaz que nos anos 80 fazia sitcoms quando era pequenino este elenco é muito bom novamente são 8 episódios de 30 minutos vocês conseguem ver num fim de semana ou numa tarde eu estou deserta para a season 2 vou deixar aqui em baixo o trailer completo das duas séries como vos disse elas são muito diferentes uma da outra e há quem diga que o Friends from College é o No Friends mas com sexo mais apimentar como vos disse quem gosta deste género de série vai adorar porque para mim eu não gosto muito de comédia em séries daí não ver nenhuma sitcom isto não é uma sitcom mas de comédia para mim atualmente é a melhor tem também um bocadinho de apontamentos de drama pronto em algumas situações não é galhofa sempre mas basicamente vai é muito divertida eu acho que vocês vão gostar experimentem tchau